E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Fê e que bom. O vídeo de hoje é um pouco diferente, espero que vocês curtam, beleza? Se vocês gostarem, por favor, deixa um like nesse vídeo, mano. Eu preciso do apoio de vocês nesse vídeo pra saber se vocês acharam maneiro ou não esse conteúdo, beleza? Então deixa o like aí, se você ainda não é inscrito, também se inscreve aí no canal. Esse vídeo contém bastante grito, mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero falar que eu tô fazendo live todos os dias lá naquele site roxinho lá que vocês já estão ligados. E eu só tô avisando aqui de novo porque pra você que não sabe, lá você pode ganhar Minecraft de graça. Tem um link aí na descrição que você pode ver o vídeo que eu fiz explicando e tal. Então dá uma olhada aí no videozinho que tá aí na descrição, dá uma olhada também lá na live, tá bem legal, tá bem bacana, valeu todo mundo que tá sempre passando lá. Deixa o like nesse vídeo, por favor, como eu já falei, eu preciso saber se vocês gostaram desse conteúdo novo. Manda pra uns amigos de vocês, se vocês quiserem e puderem me ajudar, por favor me ajudem. Enfim, é isso, vamos tentar divulgar esse vídeo bastante aí porque esse vídeo ficou bem legal, ficou bem divertido mesmo. Tem bastante grito, espero que vocês gostem, tampem os ouvidos e bora pro vídeo. Ó, e é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo jogando Minecraft com três pessoas controlando o meu teclado. Eu, o Ali e o Melito, a gente vai controlar meu teclado e meu mouse. Isso vai dar ruim. Isso não vai dar certo. E vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai testar no Minecraft Survival normal, a gente vai ver como é que vai funcionar. E depois eu vou testar então em minigames. Então basicamente metade do vídeo vai ser no Survival e metade em minigames, beleza? Vou aceitar vocês aqui no programa que vai compartilhar meu teclado e mouse. Calma aí, só deixa eu entrar no mundo aqui primeiro, rapidão. Pronto, galera, tá todo mundo agora controlando. Calma, 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 calma. Pera aí, mano. Eu também tinha mais da 1. Pera, mano, alguém tá abrindo o inventário. Vamos pegar aqui o baú. É o Ali, é o Ali. Pega a figareta. Aí, beleza. Tá, pera aí, doido, quebra aqui o baú. Quebra o baú. Não, velho, quebra o baú, mano. Não, vamos, sério. Ai, eu vou ficar maluco. Tô quebrando o baú. Quebra o baú. Aê, finalmente. O cara vai começar a ficar de F5, velho. Pera aí, por quê? Nossa. Eu não sei a gente tá mexendo isso, velho. Tá, vamos fazer uma sobrevivência normal. Pelo amor de Deus. Pera aí, deixa que eu... Pera aí, deixa que eu crafito. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha esses caras. Tá indo, tá indo. Tá indo mexendo. Eu não tô nem mexendo. Ali. Aê, conseguiu uma crafting table. Beleza. Beleza, temos uma crafting table. Agora... Calma, a gente tem que pegar pedra. Eu preciso de... A gente tem que fazer uma espada. Ai, deixa eu quebrar. Para. Pô, por que que os bloquinhos voam pro lado, mó bonitinho? O que que tá apertando, velho? É tu, né, doido? Não é eu, não. É o fake. Pertezas. É ele, velho. Só pra dar uma zoada. Tá, agora tem que sair, galera. Vamos sair. Beleza. Ó, tamo indo bem. Pera aí, doido. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus. Calma, calma. Pera aí, mano. Tem que pegar aqui. Mano, que... Que, como? O cara fez... Tá, tá, pera. Calma, calma, calma. Deixa eu abrir o inventário, mano. Rapidão, velho. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu... Mano. Eu tô ficando maluco. Pera, deixa eu pegar a picareta. Pera, deixa eu... Só põe a picareta no dois, mano. Tá, tá. Picareta no dois. Picareta no dois, vai. Foi, foi. Não. Aí, não. Aí, não. Aí, não. Não, não é possível, não é possível. Eu não aguento, não aguento. Vai, vai desconexar. Pera. Aí, foi, foi, foi. Vou matar agora o porco. Vai, alguém clica aí. Ah, quem droppou a espada? Deixa eu comer o bagulho. Beleza, comemos. Agora é só matar o porco. Ó, véi, com a tocha, não. Vai. Vai pra frente. Pra frente. Ah, pra frente. Pra frente, velho. Ah, não. Coloca... É pra frente. Aí, passou, passou. Aí, pera, pera. Pera, vamos só tentar pelo menos... Pera aí. Vamos só tentar pelo menos... Anda. Vamos tentar achar uma caverna. Não. Anda. Alguém anda, por favor. Mano, é muito agoniante, cara. Quebra o bagulho ali. Quebra. Isso. Aê, boa. Ali também. Aí. Não. Vai. Não. Para de ir pra trás ali. Vamos ver se a gente acha um templo. Vamos ver se a gente acha um templo. Crashou meu jogo. Ué. Beleza. Voltamos aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Anda pra frente. Isso. Vai. Anda, mano. Que agonia. Vocês não andam. Ali. O Ali tá andando pra trás, velho. O Ali tá andando pra trás. É o Ali desgraçado. É claro que é o Ali. Eu tô indo pra frente. Pra cá. Aham. Pra cá. Ali, campo. Eu falei que tinha um templo. Eu falei que ia ter um templo, velho. Eu sou um gênio. Não. O baú. A gente perdeu o baú. Deixa. Agora deixa o baú. Vai. Vai pro templo. Vai pro templo. Vai pro templo. Parde. Crashou de novo. Tá, beleza. Voltamos pela segunda vez. Meu Deus, tá carregando. Ali o templo. Ali o templo. Vai pro templo. Pera, a gente já tá com fome. Vamos dar só uma comidinha. 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 Aê. Jesus Cristo. Comidinha. 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 Beleza. Vamos chegar no templo. Vai. Corre. Aê. Vamos pro templo. Vamos pro templo. Tá, pera. A gente vai precisar dar uma picareta. Picareta. Pronto. Pegamos. Pera aí. Não vai pra lugar errado, mano. Pelo amor de Deus. É aqui. Não, não. Mano, mano. Pera, pera. Pera, pera, pera. Pelo amor de Deus. Pera aí. Pera aí, doido. Não. 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 Pera. Diamante. 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 Pera aí, velho. Pera, pera, pera. Eu vou chorar. Ouro, ouro. Pega o ouro. Pega o ouro. Aqui. Mais coisa aqui. Pega ali. Pega ali. Mano. Pera aí. Não. Ah, não, velho. O que vocês fizeram, tio? Ah, mano. Ah, velho. Tá, chega. Vamos pros minigames. Não dá pra jogar. Vai, a gente tem que votar juntos. Camelo, camelo aí, ó. Vota juntos. Vota juntos. Cama. 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 Que cor de cama, galera? Pega o bloco certo. Vermelho. 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 Pega o vermelho, galera. Ali, ó. Ali o vermelho. Aí. Mano, não. Não, não. Pera, pera, pera. Vai. Não, meu. Vai. Olha o alho. Olha o alho. Olha esse cara. Olha esse cara. Olha esse cara. Ah! Ó, tá ficando bonito. Tá ficando bonito. Bota um verde pra ficar massa. Não, não, não. Verde não. Verde não. Eu tô fazendo de 3 cliques e vocês controlam aí que eu só vou ficar clicando igual maluco. O cara tá pichando, velho. O cara tá pichando. Eu tô fazendo de 3 cliques no meu aqui também. Eu também. Pera aí, vamos trocar o bagulho ali. Vamos trocar os bagulho. Troca. Troca o chão, troca o chão. Isso. O chão a gente põe. Coloca o verde no chão. Nossa! Ah, é? Nossa! Ficou bonito, ficou bonito. Pera, pera, pera aí. Pega uma cama pra gente ver um... Pera ali. Pega uma cama de verdade pra gente ver os detalhes. Vai na bússola, doido. Na bússola, galera. Pesquisa bad na bússola. Ali. A bússola ali em cima. Agora escreve. Nossa! Escreve devagar. Escreve devagar, bé. Não, mano. Ah, velho. Vocês não param. Pera, pera. Bússola. Pegou, pegou, pegou. Nossa, ficou muito estranho as duas coladas. Pega o primeiro ali, pega o primeiro. Mano, não dá pra jogar. Eu vou deixar no F1, vai. Dane-se. Ah, crachou de novo. Pô, a gente ia muito ganhar, doido. Pô, mano. Pena que o Hypixel boicotou a gente, senão a gente ia ganhar essa, hein, galerinha. Certeza, certeza. A gente voltou na partida. A gente voltou na partida. Vai, nem tudo está perdido. Vai, 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 vai. Não, pega os blocos. Não, não, não. Os blocos não. Pera, gente. Pera, pera. Não, velho. Não. Vai, não botar, galera. Eu achei uma merda, vocês. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Super Pup. Não, velho. Não, velho. Bota tudo Super Pup, pra nós ganhar. A gente tem que ganhar. Ó, não é. Ó, os caras também devem ter feito do mesmo jeito que nós. Não é possível. Nossa, não é possível. Certeza. Não, certeza. Mano, certeza que esses caras fizeram do mesmo jeito. Porque como que eles fizeram algo tão cagado? Agora é a nossa última chance, hein, galera. Sky Wars é a nossa última salvação pra gente conseguir. Pera aí. Agora a gente tem que jogar direito, velho. Agora nós temos que ganhar. Agora nós temos que ganhar, velho. Pega o kit. Pera, pega o kit do sapo. O sapo, o sapo. Aí, pegou o sapo. Bora lá, galera. Agora não tem erro, hein, mano. Meu Deus. Já joga. Boa. Pega ali. Pega ali. Ah, passou. Pro um. Pro um. Pro um. Pro um, seus animais. Aí, troca a calça. Troca a calça. Troca a calça. Aê. Aê. Pega tudo. Boa. Aê. Outro baú. Outro baú. Pega tudo. Boa. Aê. Vamos embora, vamos embora. Boa, volta, volta, volta. Não, o speed. A speed foi ali pra cima, galera. Põe o speed. Aê, foi. Agora vai. Shift, não esquece do shift. Seguro. Ah, não. O shift. Pera, pera. Não, a gente tem que pelo menos sair da ilha, né? Na moral. Vai, vai, vai. Pega tudo. Pega tudo. Boa. Não. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai ter como. Galera, se vocês curtiram o vídeo, deixa o like. Se vocês quiserem mais aí, a gente tentando, comenta aí. A gente pode trazer uma parte 2, né, galera? A gente se divertiu bastante. Comentem algum outro minigame, alguma outra coisa pra gente tentar fazer. Porque, mano, tem que ser algo que seja possível. Nada é possível com três pessoas controlando. Então, é isso. Vai, todo mundo vai tentar voltar pro lobby. Não, mano. Pera aí. Pera aí. Barra lobby. Barra lobby. Barra. Não. Barra lobby. Barra lobby. Barra. Mano. Barra. 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 Lobby. Mano. Barra lobby. Mano. Barra. Galera. Barra lobby. L-O. Ah, não. Lobby. Quer saber? Quer saber? Mano. Não. Fechou. Não, mano. Saímos do servidor. Tá, chega. Acabou, acabou. Acabou.